Olá pessoal, estou aqui com o Carol Saraiva na feira do Mister Olympia em Las Vegas. E aproveitando, Carol, que nós estamos aqui em viagem, num lugar totalmente fora do nosso habitat natural, que a academia fica no local certo, a cozinha está ali com os alimentos, no caso da sua dieta. Como é que você faz em viagens, Carol? Você leva inúmeras barras de proteína, leva refeições. O que você faz para se manter bem e não perder a rotina ali nas viagens? Uma opção que a gente tem seriam os suplementos, né? A gente tem alguns shakes, que até o Rodolfo pode explicar melhor, que são as proteínas, né? Ou os blends de proteína, ou uma proteína comum em proteína, ou até mesmo a caseína, que a gente pode utilizar entre as refeições, que pode levar em qualquer lugar, dentro da bolsa, tomar no hotel, em qualquer lugar que for. Tem as barrinhas de proteína também, que a gente pode utilizar. E eu procuro também, quando a gente vai durante o dia, principalmente no café da manhã, tentar manter a refeição que eu como normalmente. Aqui nos Estados Unidos, é muito fácil isso, porque em qualquer lugar a gente consegue pedir uma refeição dentro daquilo que a gente consome normalmente. Mas a típica que eu dou também é que quando a gente estiver em casa, a gente segue bem a risca o nosso cadáver, a nossa dieta. Então, quando a gente está viajando, a gente conseguir soltar um pouquinho, até para experimentar mais a comida nos lugares e tudo mais. E hoje, depois da competição, não vai ser nada mais do que justo, né, Carol? Do que você e o Eduardo, né? Desfrutarem ali um ótimo prato, né? Para comemorar, independente da posição que o Eduardo conquistar hoje, né? Toda a trajetória que ele fez ao longo do ano, né? Que tem sido brilhante, hoje ele está indo melhor, a forma física, com certeza, de toda a carreira dele. Vale a dica aí, desse exemplo de beleza, Carol Saraje. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.